Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à quarta e última sessão do ciclo Água entre a Natureza e a Cidade, uma iniciativa que resulta da parceria entre a Liga para a Proteção da Natureza e a EPAL. Ao longo deste ciclo focámos diferentes abordagens à água, desde o abastecimento e tratamento de água nas cidades, passando pelos desafios da desertificação por um lado e das cheias pelo outro, até ao restauro de linhas de água. Hoje, mergulhamos nessas linhas e massas de água para conhecermos a sua biodiversidade, o que tem sido feito para a proteger nos últimos tempos. Que ameaças enfrentam? Como se enfrenta à desgradação dos seus habitats, quer a nível de estrutura física, quer a nível ecológico, motivada, por exemplo, pela introdução de espécies invasoras? Quem está hoje a acompanhar-nos no YouTube irá conhecer a resposta a estas e outras questões, incluindo as vossas, que a encorajamos a que partilhem aqui no chat. Hoje temos connosco a Milcar Teixeira, professora adjunto do Departamento de Ambiente e Recursos Naturais da Escola Superior Agrária de Bragança e investigador no Grupo de Sistemas Socioecológicos do Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança. Desenvolve a investigação em ecologia, conservação e gestão de ecossistemas aquáticos dulce-aquícolas. Filipe Ribeiro, investigador no Polo do Mar, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Desenvolve o seu projeto de pós-doutoramento em ecologia de larvas de peixe sem ecossistemas tourinos e as suas principais áreas de investigação centra-se na ecologia de peixes invasores, conservação de peixes dulce-aquícolas. E por fim, Rita Alcazar, técnica coordenadora de projetos de Biologia da Conservação na Liga para a Proteção da Natureza, coordenadora da Delegação de Castro Verde LPN e do Programa Castro Verde Sustentável. Coordena e acompanha projetos relacionados com a conservação da natureza e biodiversidade, gestão agrícola, educação ambiental e turismo da natureza, bem como políticas de ambiente. Para dar as boas-vindas a todos e iniciar a ronda de apresentações, introduzo Susana Fé, membro da equipa de Educação Ambiental da Direção de Comunicação e Educação Ambiental da EPAL, a quem agradeço desde já a presença. Por favor, Susana. Olá, boa tarde a todos. Em nome da EPAL, quero agradecer a presença neste webinar dos oradores o professor Amílio Carteixeira, o doutor Filipe Ribeiro e a doutora Rita Alcazar. Agradeço também ao moderador Ruben Oliveira e à LPN, que têm promovido estas sessões com o apoio da EPAL e ao abrigo de protocolos estabelecido entre as duas entidades. Agradeço a todos os que estão a ver e a ouvir e como Ruben referiu, este é o último de um ciclo de quatro webinars dedicados à água e aos ecossistemas nele existentes. Esperemos que o tema de hoje seja também no vosso interesse e que contribua para uma boa consciencialização da importância de se preservarem os meios aquáticos. Obrigada a todos. Muito obrigado, Susana. E esperemos que esta iniciativa se volte a repetir com a EPAL. Tem tido bastante sucesso, junto do público que é muito positivo. Dito isto, passem então a palavra ao primeiro orador de hoje, o Amilcar Teixeira, por favor. Obrigado, Amilcar. Ah, Amilcar, tem o microfone desligado. Típica frase que ouvimos no dia-a-dia, não é verdade? Ainda está desligado. Deixe cá ver se eu consigo ajudá-lo. Ok, agora sim. Agora sim, perfeito. Então, muito boa tarde. Agradecer, antes de mais, o convite da Liga para a Proteção da Natureza, que me formulou. Cumprimentar os companheiros do painel, portanto, o Filipe e a Rita e a todos aqueles que nos estão a ouvir. Dizer que é um imenso prazer que partilhamos um pouco daquilo que vamos fazendo por este Portugal pequenino, mas muito diverso. E, de facto, falando um pouco, entrando um pouco naquela que vai ser a área, portanto, escolhida para o tema de hoje, da conservação de espécies de água doce, vou apresentar um bocadinho de generalidade e depois entraria mais a fundo naquilo que tem sido, portanto, a investigação, o trabalho, desenvolvo numa equipa mais vasta, portanto, e converto em grupos específicos de espécies ameaçadas e que tudo fazemos, tudo estamos a fazer para tentar protegê-las, portanto, e perpetuar, portanto, a sua presença para as gerações vendedoras. Portanto, antes de mais, dizer, então, que estes ecossistemas aquáticos, portanto, de água doce, são sistemas de elevada biodiversidade, portanto, com um valor imenso, que estão extremamente ameaçados à escala mundial. Portanto, não só os peixinhos, que é logo, portanto, o primeiro grupo faunístico que todos nos lembramos quando associamos ecossistemas de água doce, mas há todo um conjunto de espécies, portanto, de invertebrados, de mamíferos, de anfíbios, répteis, que vivem, ou diretamente, portanto, no curso de água, ou no seu entorno. E, portanto, estas áreas, mesmo em paisagens altamente humanizadas, assumem um caráter muito grande, porque são, eu diria, autostradas de mobilidade, onde muitas destas espécies selvagens, portanto, acabam por encontrar, encontrar, portanto, o seu refúgio e a possibilidade de, portanto, continuarem a viver nestes ecossistemas mais modificados. Portanto, temos aqui uma imagem onde é que mostra toda esta biodiversidade que muitas vezes nós, mesmo nos rios, onde é que nós vivemos, nos rios urbanos, se dedicarmos algum tempo, portanto, nos períodos crepusculares ou noturnos, vamos encontrar muitas destas espécies, portanto, habitando bem próximo de nós. Ok. Portanto, aqui tem, depois, uma tipologia destes ecossistemas, portanto, rios de montanha, portanto, temos que ter a perceção, então, que são rios muito diversos ao longo das suas dimensões, portanto, uma dimensão longitudinal onde é que nós diferenciamos mais facilmente a variação dos troços de montanha para os troços mais próximos da foz dos rios. Aqui tem um típico rio de montanha em que nós, de facto, importa, acima de tudo, quando falamos em conservação de espécies de água doce e orientamos muito do nosso esforço para espécies ameaçadas, espécies, então, que têm um estatuto muito importante em termos de conservação, são, então, digamos que a abordagem terá que ser sempre uma abordagem ecossistémica. Só quando conseguirmos conservar todo o ecossistema é que nós estamos verdadeiramente a conservar aquelas espécies que provavelmente estão mais ameaçadas, mas que, portanto, faça as pressões que, de seguida, vamos apresentar. Eu e todos os colegas do painel, vocês vão ver que, portanto, são muitas e interagindo, portanto, colocam, portanto, em risco não só as espécies que são ameaçadas, mas também outras espécies. Aqui tem, então, o rio de montanha, aqui bem próximo, portanto, do Parque Natural do Montezinho, na área onde é que eu mais investigo. Temos rios, por outro ponto, pelo contrário, portanto, já de média dimensão, onde já temos características completamente diferentes e, associado a isto, naturalmente aparecem outras espécies. Portanto, perceber um pouco, passar um pouco esta mensagem do mosaico de habitats, da diferenciação que encontramos nestes ecossistemas aquáticos e que, de facto, toda essa panóplia de habitats que vamos tendo nos nossos cursos de água permitem a tal biodiversidade que tanto tentamos preservar. E, de facto, há aqui um grande dinamismo quando comparados com sistemas terrestres na circulação da matéria e energia que temos que assegurar para o bom funcionamento destes ecossistemas. Portanto, as pressões sobre os sistemas estão muitos sobre as nossas espécies nativas estão, enfim, mais ou menos tipificadas, mas cada dia, portanto, aparece, então, um sinergismo em termos daquilo que são estas pressões que vão cada vez mais, portanto, colocando novos desafios, nomeadamente às espécies nativas, àquelas espécies que nós queremos preservar para continuarem nos nossos orres. E, de facto, a poluição é, desde logo, um dos fatores que todos nós percebemos que, então, afeta, portanto, seja da agricultura, às vezes até o mau funcionamento das ETAs, inclusive em meios rurais, as compactas, as mini ETAs, acabam por funcionar mal e a carga orgânica que entra em rios de montanha, em rios que, à primeira vista, pensamos que têm uma elevada qualidade, acaba por estar afetada, por vezes, por esse mau funcionamento de muitas daquelas estruturas que pensamos que vêm melhorar a qualidade do rio. Mas isto são, então, alguns exemplos daquilo que acontece, portanto, uma agricultura intensiva, uma pastora intensiva, portanto, o mau funcionamento das ETAs. Portugal, ultimamente, portanto, estes ecossistemas mediterrâneos, os incêndios rurais, são, então, um flagelo imenso, que, de facto, ao nível das vacias geográficas, se vai refletir muito especificamente, portanto, nas nossas linhas de água, que são, por analogia com o corpo humano, portanto, as grandes veias que transportam, portanto, e que têm elevada sensibilidade para detectar as perdições que acontecem a nível todo da ecossistema. Portanto, para perceber a tal dimensão lateral, a forma como os rios, as massas hídricas comunicam com esses sistemas. E vêm aqui alguns exemplos, aqui no campo inferior, portanto, aqui um exemplo na parte natural de Montezinho, do colapso de umas escombreiras que foram milhares de metros cúbicos há 10 anos que entraram nos nossos ecossistemas e que continua, portanto, por, enfim, recuperar os nossos sistemas dentro das áreas protegidas, portanto, aqui aparecem exemplos claros de nem tudo correr bem e de termos claramente que atuar nestas perspectivas. E depois temos, de facto, a fragmentação de habitats causada por toda uma panóplia de obstáculos, grandes barragens, pequenas barragens, portanto, a tal energia limpa que às vezes, portanto, é um conceito que pode ser discutível, mas que claramente temos que encontrar aqui mecanismos que passam por um bom ordenamento do território e que, portanto, ambientes mais modificados tratar de os gerir da melhor forma e depois isto sim preservar nos outros ambientes onde as espécies nativas, portanto, acabam por estar mais refugiadas e que em Portugal já temos vários cenários, portanto, que exatamente pela grande construção de barragens tem vindo a afetar estas linhas de água. A superpesca é outro dos fatores em espécies emblemáticas, tem aqui o exemplo da truta, não é uma espécie ameaçada, mas vão ver que, portanto, para o grupo faunístico com que nós trabalhamos é, de facto, o hospedeiro de uma espécie que está criticamente em perigo e que, só por isso, merece, então, um cuidado especial na sua gestão. O impacto das espécies exóticas, especialmente das espécies invasoras, temos aqui o Filipe que vai dedicar muito tempo portanto isso, mas não só peixes, reparem, temos visões, portanto, aqui em Bragança a passar no meio da cidade, temos o Corvo Marinho, portanto, em zonas de troteiras, temos os agostins e temos recentemente a entrada, portanto, já foi detectado um dexilhão zebra em Portugal, provoca, então, elevados impactos em termos económicos no funcionamento, portanto, das barragens. Em termos destes impactos, alterações climáticas, todos nós percebemos que qualquer coisa está a acontecer a uma taxa muito grande, provavelmente a adaptação das espécies não vai neste sentido e vamos ter perdas substanciais em termos de muitos ecossistemas, esta é uma imagem de ontem, portanto, reparem a galeria repícula de rios de montanha onde o amieiro é uma espécie dominante, estamos a ter, portanto, uma taxa, uma evolução na morte do amial imenso, espécie essa que é extremamente importante para o funcionamento, para a qualidade destes sistemas de montanha e depois tudo isso então leva todos estes impactos, tudo quanto justifica alterações notáveis no ecossistema ao impacto da entrada das espécies euribiontes, mais resistentes à poluição, muitas dessas espécies que não são de todo interessantes para os nossos ecossistemas. O que fazer? De facto, há aqui então a tentativa de gerir estes ecossistemas tentando harmonizar o conflito que existe entre a conservação e a exploração de recursos. Temos vários conflitos e de facto temos que encontrar aqui os tais mecanismos que visam então um bom ordenamento do território para, perante locais mais perturbados, aprender a gerí-los como tal, mas salvaguardar definitivamente habitais prioritários que felizmente ainda vamos tendo ao longo dos nossos rios. E falarmos então daquela que é a área onde é que mais investigo eu e toda uma equipa que abrange portanto muitas pessoas a nível nacional e algumas internacional e que visa então esta ligação que tem os peixes com os bivalves e de facto então temos aqui um grupo faunístico portanto que é um invertebrado que tem uma função um serviço ecossistémico notável portanto estes mexilhões de rio são mini-etats que temos nos nossos rios e dizermos que um simples mexilhão pode filtrar até 50 litros de água por dia. Portanto, há um pequeno animal de 10 centímetros consegue ter uma função extremamente importante naquilo que é a salvaguarda da qualidade do sistema e dá-se a curiosidade que estas espécies então necessitam para fechar o seu ciclo de vida parasitar um peixe. Portanto, estamos a ver que este parasitismo pode em escala mais ampla significar uma simbiose porque se as espécies vão garantir uma boa qualidade a filtragem a limpeza digamos assim da água desta forma então nós temos a garantia que os nossos peixes também têm mais facilidade de na interação perdoador-presa capturar as presas e manter-se nos nossos locais. Portanto, os Vivalves são então um grupo que no passado praticamente cobria o fundo dos nossos rios e tinha um pouco esta função de limpar os nossos rios. Portanto, eles desempenham este papel que aparece aqui muito bem explícito portanto, vocês veem aqui dois aquários com uma grande sedimentação e se num deles introduzirmos os Vivalves eles passadas algumas horas conseguem fazer portanto, esta filtragem portanto, esta filtração de todas estas partículas que existem na coluna de água e enterram-nas no subsáculo. É claro que o serviço ecossistémico que prestam em termos da qualidade da água portanto, são pequenos animais devido a césseis portanto, muito enterrados no sedimento que então utilizam os peixes para se poderem dispersar ao longo das linhas de água. Portanto, eles estão praticamente dispersos por todos os continentes exceto na Antártica portanto, têm então um valor incalculável no funcionamento dos ecossistemas. Aqui, na Ibéria vemos que as principais espécies estão mais ou menos distribuídas os unionídeos enfim, por muitas linhas de água portanto, obviamente que as pressões todas as pressões que vos falei anteriormente põem em causa muitas destas espécies e aqui aparece digamos assim a Margaritif a Margaritif que é o Mochilhão do Norte e que portanto, aqui vem no meio de pedras alguns indivíduos a filtrar e que estão neste momento em severo declínio e é uma espécie que está criticamente ameaçada. Portanto, temos aqui ainda, felizmente no nosso Portugal portanto, alguns rios que têm um valor incalculável este vezinho que vêm aqui portanto, são o rio Rabassal e o rio Tuela que são então rios onde é que ainda temos alguns milhares de Margaritif mas que na maior parte dos outros rios já temos populações mais sem rios perfeitamente residuais e no outro desapareceram. Portanto, a importância destes peixes dos nossos peixes a interação que eles têm com os bivalvos é que há um mecanismo coevolutivo ou seja, portanto, só funcionam como verdadeiros hospedeiros nos quais ocorrem as metamorfoses e dão origem novos os bivalvos os peixes nativos à exceção da Anodonta anatina este bivalvo que vem aqui de maior dimensão que tem uma distribuição mais ampla e consegue portanto nos nossos rios ser hospedeiro portanto outros peixes exóticos conseguem também ainda ser hospedeiros desta espécie mas quer a Margaritifra quer o Únio quer a Potomida só funcionam com espécies nativas o que vem acrescentar a importância então destas interações e da conservação delas no rio portanto estes rios nossos portanto a diversidade por exemplo pistícula comparativamente uma bacia do Amazonas pode não ser a mesma mas o que é certo é que temos um conjunto de espécies quase todas elas são endemismos ibéricos que extremamente com um estatuto de ameaça muito importante e que importa preservar a todo o custo nos nossos ecossistemas falar-vos agora então de alguns projetos onde é que temos participado um deles está agora praticamente a finalizar que é um POCUR tanto que abrange então medidas de conservação e estão orientadas para este bivaldo e que portanto tem um consórcio praticamente todos os investigadores que trabalham nesta matéria em Portugal fazem parte deste consórcio para um estudo que portanto que neste caso está a entidade beneficiária é a QUERCUS e que portanto tem vindo a desenvolver um conjunto de ações que passam pelo levantamento da qualidade biológica no rio da Petidão Salmonícola portanto uma atualização do status do único hospedeiro da Margaritifra que é a Truta de Rio depois o levantamento também das populações da Margaritifra e Margaritifra e depois medidas de conservação em situ melhoria de habitats aquáticos das galerias ripículas como viram temos a morte ameal muito importante e que nós estamos a tentar reverter de alguma forma a avaliação de vulnerabilidades a construção das barragens como é que todas estas pressões afetam o nosso sistema a caracterização genética e depois a reprodução a excito de ambas as populações no sentido de incrementar o potencial desta espécie e revoltar a reintroduzi-las nos ambientes selvagens portanto as linhas de investigação são mais amplas do que portanto este projeto que eu vos falei trabalhamos a uma escala de todas praticamente de toda a zona mediterrâneca e que abrange um conjunto de projetos que mais uma vez focam portanto esta interação portanto o conhecimento da biodiversidade e mecanismos de conservação das populações de bivalvos e de peixes à escala da bacia mediterrâneca estudos que abrangem portanto um estudo bem recente de um projeto FCT 150 pontos em toda a bacia do Douro estão agora a começar a sair os altuputs na caracterização não só dos bivalvos mas de toda portanto a componente desde fisico-química da água até os habitats até portanto todos os elementos bióticos associados a estas vacias e depois sempre um foco muito especial em termos dos impactos das exóticas sobre portanto estas populações em Marrocos reparem a tentativa de passar muito deste conhecimento e de trazer para junto portanto partilhando portanto as preocupações do grupo colegas neste caso marroquinos e o bivalvo mais ameaçado à escala mundial está lá em Marrocos e neste momento praticamente não corre água nos rios porque há grandes projetos de irrigação e portanto nós estamos a tentar sensibilizar para tentar manter um bivalvo que tem um valor incalculável mas que portanto em países em desenvolvimento portanto a água é um bem muito precioso para outros para outros fins e portanto passa para um enfim todos estes aspectos de conservação têm um cariz mais secundário que nós estamos a tentar a tentar fazer com que nomeadamente as populações jovens participem portanto na capacidade de tentar manter esta espécie no rio depois e para não me alargar demasiado portanto já provavelmente já estou a queimar o tempo há mais alguns projetos a nível a nível tanto local reparem aqui o nordeste transmutano há todo um conjunto de áreas protegidas sítios de interesse comunitário zonas de proteção especial que importam então salvaguardar e vários projetos portanto sempre com este foco de tentar manter as espécies no local e agregar passar este conhecimento e trazer mais pessoas para junto de nós naquilo que é o desafio de conservar estas espécies também também ao nível da gestão das populações piscícolas portanto deste projeto tentando reparem que se calhar neste fórum temos muitas pessoas ligadas à conservação e por exemplo poucos pescadores portanto cada vez mais temos que partilhar e isso poderá ficar para a discussão portanto partilhar estes fóruns com e discutir estes aspectos e encontrar aqui plataformas de partilha e de consenso para tentar manter estas populações selvagens portanto os impactos ao nível do risco a construção das barragens postura sabor está agora muito na moda toda esta questão da venda das barragens da EDP tanto ao grupo francês qual é o benefício para as populações locais as alterações que foram promovidas nos ecossistemas tudo isto hoje faz parte tanto da conversa de café e ainda bem para percebermos então de forma que também aqui podemos ajudar a conservação aspectos relacionados com a perda de habitar portanto reparem aqui uma ribeira portanto uma vez que o rio sábio foi todo regularizado estamos agora na altura da reprodução dos barbos eles são obrigados a subir em influentes esta monitorização são partilhas de momentos são programas por exemplo de uma nacional geográfica portanto fabulosos que nós temos dentro do nosso território e cada vez mais temos que mostrar às pessoas para ajudá-las portanto a conservar tanto estas espécies portanto e aqui fazemos também muito daquilo que é nomeadamente com o ICNF um parceiro vital daquilo que é nas infraestruturas do ICNF a passagem deste conhecimento e especialmente com as crianças portanto levá-las a conhecer todos o valor destas espécies e mudar digamos assim o comportamento perante portanto a conservação que pretendemos para estas espécies a formação portanto quer no campo ambiental quer nos recursos florestais portanto é fundamental cada vez termos mais técnicos associados portanto a estes a estes recursos e depois de facto trazer o poder local o poder regional portanto para uma consciência que vai no sentido portanto da preservação portanto dos habitats prioritários que permitam perante aquilo que estamos a ver portanto a profusão de pequenos e grandes aproveitamentos hidroelétricos permitam manter as espécies nativas portanto a diretiva quadro da água obviamente que é então o chapéu de chuva que onde nós devemos fazer toda esta portanto toda esta avaliação e monitorização e reabilitação de ecossistemas sendo certo que temos um potencial imenso que ainda falta explorar falta partilhar para podermos então beneficiar tanto destes serviços ecossistémicos e do bem-estar humano portanto e podê-los então perpetuar para as gerações vindouras muito obrigado pela vossa atenção espero não ter ultrapassado demasiado tempo o Rubem está ótimo está ótimo foi aqui uma correria e um atravessar de tantos temas ok nem tão pouco tempo foi é de mérito é ter mérito muito obrigado Amilcar já tenho outra questão para colocar uma delas que o próprio Amilcar já levantou relativamente à participação da sociedade mas vou deixar isso para as discussões a seguir pensem então por favor ao Filipe de continuidade às apresentações de hoje por favor muito obrigado muito obrigado Filipe Olá muito boa tarde queria agradecer o convite da LPN para estar aqui neste webinar sobretudo com dois amigos alguns deles de longa data com a Rita e com a Milcar queria cumprimentar todos os restantes todos os assistentes e pronto como o Ruben mencionou eu tenho estado a trabalhar com peixes de água doce sobretudo a trabalhar com avaliação de potenciais impactos locais de ocorrência no nosso território a perceber por que razão é que chegam cá e a minha apresentação vai sobretudo incidir sobre esta parte da perceção de que mais não é melhor mais espécies não é melhor pode ser até pior e fazendo aqui uma comparação com o romance da Mary Shelley do Frankenstein Ora nós em todo o mundo temos cerca de 30 mil espécies de peixes das quais 15 mil espécies ocorrem em ecossistemas de água doce ecossistemas de água doce como rios lagos paús etc ocupam a nível da nossa do nosso planeta 0,8% da área terrestre ou seja 0,8% da área terrestre contém metade das espécies de peixes que existem em todo o mundo isto é muito importante isso significa logo que os ecossistemas de água doce por inerência são reservatórios de elevada biodiversidade a nível mundial Ora ao longo de todos os continentes nem toda esta biodiversidade de se distribuir de forma igual como é de esperar que algumas zonas tropicais acabam por ter maior diversidade e algumas zonas mais temporadas menor biodiversidade e em números redondos no nosso continente temos cerca de 600 espécies de peixes em termos de números redondos existe um número exato porque há sempre espécies que estão a ser descritas outras espécies que ocorrem na Europa algumas exóticas por isso este número está permanentemente em atualização Ora quantas espécies existem em Portugal em Portugal existem 62 espécies de peixes ok a grande família agora é a família das bogas e dos calos depois a seguida por outra família que é dos barcos estas duas famílias anteriormente estavam tidas dentro de uma única família que era dos chip primídeos mas temos aqui uma grande variedade de espécies que são de lampreias uma grande diversidade ou riqueza de trutas do grupo das trutas da família das trutas e das verdonais há ainda seis outras espécies que podem ou não podem ser incluídas neste grupo algumas que estão em processo de descrição outras estão em processo de confirmação que são espécies exóticas outras são espécies que são o que ocorrem nos ecossistemas torinos mas podem chegar aos ecossistemas do ciclíficos mas que ainda a sua ocorrência é muito ocasional dentro do grupo dos peixes que vivem exclusivamente em água doce nós temos dez espécies que são endémicas de Portugal continental isto quer dizer que em todo o mundo não existem mais lado nenhum a não ser em Portugal e mais dezoito espécies que só ocorrem entre Portugal e Espanha são endémicas da Península Ibérica e este conjunto de vinte espécies é basicamente constitui uma grande responsabilidade que compete à nossa geração e às gerações próximas preservar representam cinco por cento cinco por cento da diversidade de toda a Europa da diversidade única de toda a Europa agora temos aqui espécies como a truta a lampreia a enguia temos aqui a lampreia de rio espécies como os barbos o barbo do sul este é o barbo trompedeiro a boga do norte o escalo a verdemã o ruivaco a boga da boca arqueada o saramugo e outras espécies como os gandagata acabamos por ter aqui algumas destas espécies que são únicas e que se calhar para a maior parte das pessoas a maior parte das pessoas não conhecem mas cerca de vinte espécies dezenove espécies dezenove vinte que quer queiramos considerar uma espécie estuarina ou não cerca de vinte espécies existem nos nossos rios ok estas introduções foram realizadas no final começaram a ser realizadas principalmente no final do século dezenove início do século vinte com a criação da estação acuícola nacional em Vila do Conde onde havia um programa nacional de repugamento de introdução de novas espécies que à altura era algo visto como importante para o desenvolvimento económico e também para fornecer alimento para as pessoas que viviam junto aos rios ora temos o caso da carpa da tenca e do pimpão que são introduções mais antigas que vieram principalmente de Espanha a truta arco-íris o góbio em 1932 a introdução da gambúzia que foi para controle da malária que foi introducida na zona de Benevente em 1931 e para controlar a malária e rapidamente espelhou para o território todo depois o Xanchito o Lúcio depois mais tarde os serviços florestais começaram a introduzir algumas das espécies predadoras como a Xigã está muito bem descrita esta introdução no nosso território e depois mais algumas espécies que chegaram por introduções de Espanha isto é o século XX até a década de 70 até o início da década de 80 ora nestes últimos 20 anos entre 97 e 2020 de forma grosseira nós temos pelo menos mais 9 espécies de peixes que foram introduzidos ou em Espanha e que chegaram a Portugal ou foram introduzidos diretamente em Portugal passando por cima de Espanha ou seja introduções que foram feitas diretamente cá no nosso território e que não tem nada a ver com as introduções realizadas no território espanhol ora isto dá atualmente uma taxa de uma espécie exótica a estabelecer-se nos nossos rios e nas nossas barragens e nos nossos paúis a cada dois anos uma espécie nova a reproduzir-se e a adaptar-se e a sobreviver nos nossos rios uma a cada dois anos mas isto é só a ponta do iceberg como o Amílcar disse o primeiro grupo que o Amílcar disse foi os peixinhos aquele são o grupo de vertebrados mais próximo dentro dos ecossistemas da água doce aqueles que vivem debaixo de água que nos é mais próximo nós realizámos um estudo há cerca de dois anos em que contabilizámos que outros animais que existiam em que chegavam aos nossos territórios e que outros animais existiam cá no nosso território e chegámos a um a um número absolutamente assustador e deprimente de 14 novas espécies por década ok atualmente há 14 novas espécies de animais vertebrados e invertebrados a chegar ao nosso território a cada década isto apresenta riscos apresenta riscos para a biodiversidade apresenta riscos para os serviços que os ecossistemas nos providenciam e apresenta riscos para a saúde pública ora temos mais ou menos este cenário sabemos que as espécies exóticas são a segunda causa de extinção da ameaça à biodiversidade a nível mundial e em Portugal temos cerca de quase um terço das espécies que existem de peixes são espécies exóticas isto bate muito já com um trabalho que foi feito há cerca de 12 anos em que identificava para a região do Mediterrâneo uma elevada taxa de número de espécies exóticas de peixes exóticos nos nossos países ora por que razão é que elas são introduzidas e temos aqui o grupo de todas as espécies exóticas que estão oficialmente reconhecidas para Portugal e mais ou menos a dimensão de cada uma delas tem a ver destas imagens tem a ver com a dimensão que nós podemos encontrar na natureza ou pelo menos uma aproximação mas a principal razão é para o desenvolvimento da pesca ok não são introduzidas para a pesca desportiva ou então são utilizadas como isco vivo porque alguém traz para utilizar para a pesca desportiva para apanhar um predador uma truta ou uma chegã ou um dociperca e traz um peixe que é utilizado vivo e é colocado cá estas são duas grandes razões há também parte ornamental que tem vindo a ocorrer mas maior parte das espécies que são introduzidas por razões ornamentais acabam por não se estabelecer no nosso território ora a introdução da chegã foi uma das introduções mais é uma das introduções mais conhecidas em 1952 há relatos de uma descrição com fotografias no aeroporto da Petela com algumas pessoas políticas importantes da altura a verem os barris com as chegãs há uma série está muito muito bem descrito no entanto a partir da década e isto pronto há várias dimensões há aqui a dimensão portuguesa uma dimensão mais industrializada hoje em dia os nossos serviços florestais através do ICNF fazem recovamentos apenas de espécies nativas nomeadamente da truta não há outras introduções e isto faz com que não haja aqui uma resposta para os pescadores desportivos e fazem com que cada vez mais comece a haver as introduções da Brigada do Balde basicamente introduções feitas de forma ilegal por pescadores por indivíduos que introduzem espécies novas espécies porque entendem que é melhor para a pesca ora isto tem por base uma parte muito psicológica que eu se não há o Estado se o Estado não tem aqui um programa ativo de repovamento ou de reforço populacional das espécies que eu gosto então eu vou tomar a iniciativa por isso por outro lado há aqui a perspetiva também das pessoas que acham que mais é melhor ok mais uma espécie vai ser sempre melhor para isto então é um pouco semelhante à história do Frankenstein a história do Frankenstein é que nós temos um indivíduo em que é um cientista neste caso em que quer criar vida quer dar vida a um cadáver e basicamente esta história foi se desenvolvendo o cientista acabou por criar dar vida a um cadáver no entanto esse cadáver acabou por se tornar um monstro e que acabou por matar o cientista e hoje em dia o que nós vemos no nosso território é que acabamos por ter espécies absolutamente muito 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 perigosas com grandes impactos na biodiversidade e alguns impactos nos serviços dos ecossistemas que são autênticos monstros e hoje eu vou explicar algumas algumas desta parte ora esta analogia não é a minha não é a analogia foi feita por um por um por um por o meu ex-orientador de doutramento o meu orientador de doutramento o Peter Moyle em que em 1986 fez esta esta analogia os pescadores introduzem os peixes e à semelhança do que o cientista basicamente tem o Frankenstein mas na realidade não sabe quais é que são as consequências que isto pode ter e na realidade tem ali nas mãos nas suas mãos um autêntico monstro para toda a diversidade para toda a sociedade mas a única coisa que lhe interessa é o seu objetivo foi tirar esta fotografia ora para quem sabe para um cientista fica logo de cabelos em pé como temos aqui ficamos completamente assustados quando acontece uma nova espécie quando aparece uma nova espécie nos ecossistemas e que ficamos meu Deus que problemas é que isto pode causar e é assustador e é completamente descontrolado isto para dizer que as introduções que são feitas cá em Portugal são feitas por pessoas ou em Portugal ou em Espanha algumas delas em Portugal que introduzem sem qualquer tipo de planeamento sem qualquer tipo de objetivo que não a pesca desportiva ora as Nações Unidas através do programa da FAO planearam a introdução da perca do nilo no Lago Vitória e foram vários especialistas e teólogos que foram planear a introdução da perca do nilo e bem planeada durante vários anos etc na realidade acabou por ter consequências drásticas na biodiversidade nos serviços dos ecossistemas e societais a nível daquela região basicamente era para alimentar as pessoas mas na realidade o que as pessoas a nível local têm acaba por ser o que resta das fábricas de processamento dos filetes que nós comemos cá na Europa e não acaba por ser para alimentar as pessoas de lá pois por outro lado o que acontece é que levou à extinção de várias espécies de ciclídeos nos lagos de Vitória e no início quando houve a explosão populacional da perca do nilo naquela região não se conseguia conservar o peixe no frio porque não havia eletricidade então como é que as pessoas faziam fumavam o peixe desidratavam o peixe o que aconteceu levou à desflorestação daquela região e levou à eutrofização do lago Vitória tudo consequências que não foram pensadas não foram acalculadas ninguém estava a imaginar que isso havia e poderia acontecer e o que é que acontece tínhamos uma equipa de cientistas que planearam tudo isto hoje em dia temos uma equipa de indivíduos que têm comportamentos criminosos que estão a introduzir espécies sem qualquer tipo de controle ora isto tem consequências a nível ecológico económico e para a saúde pública muitas destas espécies exóticas algumas dos peixes nomeadamente uma das espécies mais problemáticas que nós temos é o alburo tem problemas de hibridação com espécies nativas problemas com transmissão de doenças competição influência na qualidade da água das barragens isto é absolutamente problemático temos aqui outras espécies que competem por recursos e outras que se alimentam de espécies nativas um ponto que eu queria salientar é que nos nossos rios a comunidade de peixes nativas não há não há um predador nativo não existe esse nicho estava totalmente disponível ou seja o que acontece hoje em dia é que os peixes nativos não estão habituados a uma espécie predadora e ao chegarem em frente a uma espécie predadora pensam que é mais um outro peixe qualquer então são alvos de predação muito fácil então isto acaba por ter aqui graves consequências em termos de predação e depois temos aqui outras espécies que têm influência nos ecossistemas ora o caso do siluro é absolutamente paradigmático é o terceiro maior peixe de água doce do mundo o record a nível nacional foi um peixe capturado com 2 metros e 58 quilos atualmente existe no rio Tejo e no rio Douro e há um elevado risco para passar principalmente para barragens do rio Tejo e para o Guadiano este é um risco muito 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 grande é uma espécie originária da Europa de Leste chegou em 2006 e é um predador topo o que eu quero dizer como sendo um predador topo é um predador que não há mais nenhuma outra espécie consegue predá-lo a partir de um determinado tamanho a partir de 1 metro e 30 não há outra espécie que consiga controlar populacionalmente esta espécie a não ser de nós do vosso lado direito vocês têm um comportamento que é os siluros a saírem fora da água a comerem uns plomos isto é algo que ocorre em França ocorre em Espanha e é uma questão de tempo até os perceberem nas populações de cá também podem fazer isso com algumas aves aquáticas como disse existe também alguns registros já confirmados para o Douro existe também em todo o Tejo trouxe principal e por enquanto ora é um peixe que faz caças aqui do vosso lado esquerdo é junto a uma zona de corrente onde temos barbos a fazer a sua desova e temos aquele movimento todo são vários siluros que estão à espera que os barbos cheguem lá para desovar ou seja caçam direcionadamente para apanhar estes barbos e do lado direito tem umas filmagens retiradas durante a noite em que temos os siluros a caçar diretamente os cháveis que fazem a sua reprodução à superfície e basicamente são espécies super oportunistas e que aprendem muito rápido para comer os animais que estão disponíveis onde há maior agregação de animais ora quais é que são os potenciais impactos se nós aqui nos ecossistemas se nós introduzirmos uma espécie que é plantonívora que se alimenta do plantão basicamente vai fazer com que esta espécie vai fazer com que esta espécie remova a abundância do plantão do zooplantão e o zooplantão são aqueles animais pequenininhos que ninguém conhece mas que limpam as águas ou seja que se alimentam de micro algas e vão fazer com que haja maior abundância de algas na água que nós consumimos e isso acresce nos custos de controle de água este trabalho é um trabalho que foi feito em 2010 há mais de 10 anos na Cataluña em que os colegas limnologistas acompanharam indícios de qualidade da água como a turbidez a composição do zooplantão e verificaram com a introdução destas duas espécies plantónicas a quantidade de cladossas que são animais que filtram a água que realmente limpavam a água diminuiu drasticamente e o tamanho daqueles animais destes cladossos começou a diminuir ao longo do tempo isto é uma realidade ora outras espécies que nós temos como as bentónicas que acabam por se alimentar nos fundos dos rios das barragens e então como a carpa o pimpão o peixe-cato negro o outro peixe-cato do canal acabam por aumentar a quantidade de suspensão de nutrientes que estavam no fundo e que acabam por ir para a camada eufótica das barragens e disponibiliza estes nutrientes e aumenta a turbidez por outro lado a turbidez e a produção primária a quantidade de algas e depois por outro lado o que nós temos é que estas espécies alimentam-se das raízes das macrófitas e arrancam as macrófitas que as macrófitas estas plantas aquáticas muitas das vezes podem limpar também a água retirando os nutrientes da água esta é outra consequência que estas espécies exóticas podem fazer um trabalho feito não no contexto ibérico mas no contexto norte-americano fez um estudo muito simples em mesocosmos em que colocaram basicamente densidades diferentes e foram ver a turbidez da água e verificaram que havia uma relação muito clara entre a densidade do peixe-cato negro com a turbidez que eles causavam ora introduzir um predador poderia ser a solução um predador topo vai comer os plantívoros os animais bentónicos etc fala-se muito disso no mundo da pesca etc na realidade isto traz muito mais consequências e muito mais consequências do que os pescadores podem pensar ora um trabalho feito em França mostra que estes animais fazem agregações gigantescas não se sabe bem porquê ainda mas cerca de 40 animais podem ser representar cerca de uma tonelada de biomassa uma tonelada de animais que excreta para o ecossistema pode excretar para pode mudar claramente o balanço entre os nutrientes e fazer com que seja equivalente a ter uma pequena etária ali naquela zona ora são consequências que ninguém pense nisso ora um peixe exótico a estabelecer-se a cada dois anos o que nós temos hoje em dia há quatro novas espécies que precisam de confirmação por uma certeza que está quase estabelecida em Portugal está estabelecida em Portugal é só necessário saber quais é que são os impactos disto não sabemos mas isto é assustador e eu queria deixar esta reflexão porque nós temos que claramente pensar precisamos de fazer muito mais educação ambiental junto dos pescadores explicar-lhes que é importantíssimo que isto tem consequências para nós para toda a sociedade e que a pesca hoje em dia a pesca não se gera assim a introduzir uma espécie atrás de outra atrás de outra pode ser muito boa para as lojas e para as marcas de pesca porque vendem em um ano vendem umas canas para o siluro para o outro ano a seguir vendem para outra espécie qualquer mas há uma responsabilidade maior do que apenas o lucro e por isso queria deixar isto muito obrigado muito obrigado Filipe de seguida vamos falar desse grande problema que é o siluro entretanto receio que a Rita vá falar de animais um bocadinho mais pequeninos um bocadinho não é? Rita tem o microfone desligado Boa tarde a todos ao Filipe e ao Milker e à Susana também e ao Gonçalo eu vou efetivamente falar de um peixe nativo que é o Saramugo e que existe em Portugal é um dos é um dos endemismos da Península Ibérica que o Filipe há pouco referiu mas vou também falar aqui um bocadinho mais na perspetiva das ações de conservação que têm vindo a ser feitas para nestes ecossistemas de água doce sejam em rios sejam depois em charcos temporários que será outro assunto que irei falar a seguir relativamente ao Saramugo estamos a falar de um pequeno ciprienídeo nativo da nossa fauna e a LPN enquanto Organização Não Fundamental de Ambiente dedicada à conservação da natureza no fundo o que tenta fazer é trabalhar com os cientistas e com os investigadores que trazem todo o aporte que a academia traz sobre as melhores práticas que devem ser testadas e demonstradas para fazermos conservação da natureza e tentamos implementar essas medidas no terreno portanto o que hoje vou falar aqui é um bocadinho sobre este aspecto de quais são algumas das medidas de conservação da natureza que estão a ser feitas nos nossos rios e nos nossos habitats de água doce para conservarmos espécies que estão altamente ameaçadas muitas delas por questões como estas que o Filipe agora referiu e que o Amelcar também refocou há pouco e portanto a nossa tarefa enquanto Organização Não Governamental de Ambiente é um bocadinho tentarmos reverter esta situação de alguma forma vou por isso falar então aqui primeiro da conservação do Saramugo na Bacia do Guadiana do projeto Life Saramugo que foi um projeto que decorreu entre 2014 e 2019 e que teve aqui um como parceiros além da Liga para Aputação da Natureza o ICNF a Universidade de Évora e a Aqualogos nós estamos a falar de um pequeno peixe que não tem mais de 7 metros não sei porque a minha apresentação não está a passar estamos a falar aqui de um pequeno peixe nativo da nossa família e dos ciprinílios tem no máximo cerca de 7 centímetros de comprimento é mesmo um pequeno peixe com uma pequena dimensão e que podem viver até 3 anos também com uma longevidade relativamente pequena está presente em curso de água que são normalmente pouco profundos estreitos neste regime torrencial que caracteriza os regimes do sul do país um bocadinho diferentes dos rios de montanha do norte com a Milcar a pouco falou mas em que temos um inverno com caráter de caudal forte e com corrente muito forte depois uma primavera em que a corrente é quase é muito escassa é muito pequena e depois no verão que ficamos com grandes poças de água intermitentes que são chamados de pegos aqui no sul em que ficam estas bolsas de água onde fica todo o manancial de biodiversidade nesses locais o Ceramugo tem uma distribuição fortemente fragmentada existe atualmente apenas em duas bacias da Península Ibérica no Guadiana e depois no afluente do Guadalquivir e como eu disse há pouco é uma espécie que é aqui endémica da Península Ibérica é uma espécie que tem vindo a decrescer além de muito fragmentado tem vindo a diminuir a sua abundância e os locais onde ele existe atualmente em 2000 quando tinha terminado há pouco tempo o primeiro projeto que foi dedicado aqui ao Saramugo o Saramugo ainda estava confirmado em 10 sub-bacias daqui do rio Guadiana mas atualmente e os últimos dados são de 2018 confirma-se que já só temos a presença do Saramugo na parte portuguesa da bacia do rio Guadiana em 5 sub-bacias na sub-bacia do rio Ardila do rio Xansa do Vascão da Fopana e de Odelete portanto temos aqui uma regressão muito acentuada da distribuição desta espécie e também da sua abundância num espaço de tempo relativamente curto estamos a falar na prática de 20 anos de diferença para esta regressão tão acentuada da espécie por isso mesmo ele está classificado como criticamente em perigo em Portugal e também em perigo tanto em Espanha como a nível mundial tem vários fatores da ameaça vou falar aqui daqueles que nós no projeto Life Saramugo nos focamos mais por um lado esta questão que o Filipe acabou de abordar das problemáticas das espécies exóticas por um lado das espécies exóticas pichículas mas também as espécies exóticas de flora que temos na vegetação das galerias ripículas que é o caso dos canaviais que acabam por reduzir o ensobramento que perdem ali a diversidade florística necessária nas margens depois como o Filipe referiu relativamente aos peixes temos aqui situações como a predação a competição o risco de hibridação e portanto são aqui problemáticas muito grandes para a conservação do Saramugo e continua a ser uma das ameaças mais fortes à conservação deste nosso pequeno peixe é precisamente aqui a problemática das espécies exóticas e provavelmente a mais difícil de conseguirmos solucionar e de termos medidas de conservação que as resolvam de uma forma eficaz depois temos questões como o Miguel também referiu há pouco da poluição da água no caso aqui em concreto destas bacias onde ocorre o Saramugo temos problemática relacionada com termos gado nas linhas de água normalmente a fazer ou o apastecimento ou o aburamento nas linhas de água e também como já foi referido o tratamento insuficiente dos efluentes tanto urbanos como agropecuários que também causam aqui um aumento da carga orgânica e de químicos na água depois também temos questões de degradação geral do habitat associadas a estas duas problemáticas mais adicionais seja a extração de inertes de sedimentos seja a construção de barragens e de açudes que causam aqui os tais problemas entre outros de obstáculos para o lado na conectividade mas também o aumento potencial de mais predadores e também aqui a questão de muitos dos terrenos agrícolas serem aproveitados até mesmo ao limite das margens agrícolas por este motivo é que se lançou aqui o desafio de implementarmos o projeto Life Saramuc para tentarmos melhorar a situação desta espécie através sobretudo de tentativas aqui de melhorarmos o habitat da ocorrência da espécie em Portugal um dos primeiros trabalhos que fizemos foi um dos trabalhos que fizemos foi a minimização do impacto do gado nas linhas de água tivemos aqui intervenções em quatro locais diferentes foram todos concentrados no sítio de interesse comunitário de Moura Barrancos neste caso tivemos na ribeira do Mortigão as nossas intervenções que foram realizadas aqui e aqui as nossas intervenções concentraram-se em por um lado fazermos o adensamento da galeria Ripícola com a plantação de várias espécies autóctones e de proveniência local portanto houve uma prévia recolha deste material genético em termos das plantas para depois não estarmos aqui a criar nenhum problema de contaminação genética com plantas de outras origens isso foi feito no âmbito do projeto nos viveiros do ICNF aqui assim preocupados com a proteção destas plantas depois para minimizarmos o impacto do gado mas não só do gado também da caça maior porque estamos a falar aqui de uma zona em Moura Barranques onde temos um grande número de veados por exemplo de muflões que também muitas das vezes já têm densidades muito elevadas e que fazem o abaguramento em pegos onde temos charamugos e portanto a necessidade de protegermos estes pegos onde os charamugos ainda ocorrem com uma qualidade de água melhor e portanto nesse aspecto foi criado aqui um ponto de abaguramento alternativo para que não tanto o gado mas aqui a caça maior pudesse fazer o abaguramento sem ter que recorrer ao pego onde existem os charamugos e portanto foi construída aqui uma pequena barragem de aterro para abaguramento alternativo sobretudo no verão que é que quando aqui a água escasseia muito e complementarmente a esta intervenção foi feito também o adenciamento da vegetação junto ao pego e colocada aqui uma cerca elétrica para conseguirmos evitar o acesso da caça maior e do gado ao pego onde os charamugos ocorrem também para a restrição do acesso pelo gado noutras duas propriedades foram colocadas vodações fixas para evitar que o gado consiga ter o acesso direto e noutro foram colocadas canadianas para também evitar que o gado conseguisse passar nas zonas de passagem e de caminhos e conseguir aceder aos locais aos tais pegos onde ocorrem os charamugos outra intervenção que foi feita foi a reabilitação do meio aquático e também hidromorfológica foram feitas intervenções em dois troços fluviais um na Ribeira do Vascão no ZEC atual ZEC do Rio Bodiana e outro na Ribeira da Safareja em Moura Barrancos e aqui uma das intervenções com maior volume de intervenção foram os desassoriamentos por um lado dois troços que foram desassoriados onde havia pegos com hábito de ocorrência confirmada de Saramuga e importantes para a conservação da espécie em que foi feita aqui uma requalificação do troço para conseguirmos ter aqui assim características diferentes neste troço mas sobretudo para que o pego conseguisse manter água durante mais tempo no verão com uma melhor qualidade e assegurar que estes pegos conseguiam manter a longo prazo no rio disponíveis para estas espécies e associado normalmente a estas intervenções de desassoriamento fizemos requalificação das margens essa requalificação em alguns casos como é o caso aqui deste exemplo que vos estou a mostrar incluiu a remoção de plantas invasoras neste caso de canas em que foi feita também além da extração das plantas com várias técnicas das canas para garantirmos que as canas depois não voltam outra vez a ocupar este espaço e foi feita aqui também a estabilização de taludos e o adensamento da vegetação para voltarmos a ter uma galeria ripícula mais diversificada e de melhor qualidade do que aquela que tínhamos mais pobre unicamente com a questão das canas e portanto aqui uma série de intervenções que normalmente para que estas intervenções sejam bem sucedidas são necessárias fazermos portanto desde o corte manual das canas à subida do nível da água tivemos aqui quando houve aqui a subida do nível da água tivemos que parar as intervenções portanto há aqui todo um planeamento que é necessário para fazermos estas intervenções adequadamente é necessário no caso das canas fazer a remoção dos risomas para garantir que depois eles não voltam novamente a rebentar e depois foi necessário colocar mantas para evitar problemas com erosão e foram utilizadas técnicas de bioengenharia com muros verdes para conseguirmos depois voltar a ter aqui a tal galeria repicula mais diversificada noutra 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 área foram aplicadas outras técnicas como o caso do entrançado com os salgueiros sempre com com plantações também das tais plantas autóconos associadas temos aqui um exemplo de como é que tínhamos aqui a intervenção antes e agora depois agora este depois na verdade foi logo a seguir a intervenção ela já evoluiu e já tem já tem agora um aspecto bastante mais renaturalizado com as plantas autóconos já mais mais desenvolvidas e temos também aqui um outro exemplo de uma intervenção todas estas intervenções são intervenções normalmente pesadas com às vezes com maquinaria muita mão de obra associada a estas intervenções que são que são aqui feitas uma das preocupações sempre foi garantirmos que as espécies neste caso do Saramugo mas também as outras espécies nativas eram salvaguardadas e portanto previamente às intervenções foram feitas ações de salvaguarda das espécies piscículas nos pecos para se poder fazer as intervenções nesses pecos sem causar dano às espécies e aqui também mais exemplos de intervenções de grados vivas e de do entraçado com várias salgueiras que foram feitas nestas zonas para conseguirmos requalificar estes estes troços portanto como eu disse há pouco foram dois troços que foram intervencionados duas ribeiras cerca de 1400 metros intervencionados com uma área de cerca de 32 mil hectares 32 mil metros quadrados em que se colocaram cerca de 1200 plantas para a renaturalização destes locais portanto uma questão aqui de restauro falando aqui da remoção de espécies exóticas como eu referi há pouco é uma tarefa bastante complicada a forma mais eficaz de o fazermos é com campanhas que requerem a pesca com reto de cerco nos pecos no verão bastante difícil às vezes de conseguir implementar aqui foi feita com o apoio de vários voluntários e no total foram durante quatro anos capturados cerca de mais de 21 mil indivíduos de espécies exóticas para tentar reduzir aqui a pressão das espécies exóticas nos pecos no entanto esta é uma ação que necessita ser repetida constantemente porque de toda forma é uma guerra um bocadinho em glória porque a capacidade dos exóticos é bastante grande e conseguem estar sempre a colonizar estes locais quando o rio volta novamente a correr para tentar resolver esta situação de termos as espécies exóticas foram pensados e tentados demonstrar-se aqui uma forma de tentarmos evitar que estas espécies exóticas piscículas viessem dos meios lóticos dos meios lênticos entre as barragens para os meios lóticos para os curtos das ribeiras e por isso testaram-se aqui dois dispositivos para serem colocados de maneira a evitar este aporte das espécies exóticas para as ribeiras houve um que foi numa preparação mais simples isto depois tem sempre que ser adaptado a cada uma das barragens que isto é colocado normalmente são colocados nos descarregadores das barragens tem que se ter em conta também questões de segurança das próprias barragens mas temos dispositivos como este que estão na prática grátis que permitem o fluxo da água mas que retém ali os peixes exóticos e aqui uma outra versão que é tem a ver um bocadinho com a estrutura deste descarregador que são uma estrutura feita em cestos para a recolha destes peixes exóticos e do live Saramugo era o que eu tinha para falar com fosco hoje temos muita informação disponível no nosso website que eu consulto a visitarem também bastantes materiais que estão lá disponíveis e por isso deixo aqui este nosso site lifelassarmugo.lpn.pt para poderem consultar se quiserem passava então a falar de um outro habitat que não tem nada a ver com com rios mas é um outro habitat de água doce muito interessante que são os charcos temporários este é um habitat no qual a LPN também tem vindo a desenvolver ao longo de vários anos bastante trabalho de conservação destes habitats prioritários e não sendo rios são habitats de água doce e são um exemplo também importante de conservação este trabalho que a LPN desenvolveu com parceiros que foram também aqui a Universidade de Évora do Balgarve a Câmara Municipal de Audemira e a Associação de Beneficiários do Mira concentrou-se neste caso no sítio de interesse comunitário da costa sudoeste portanto estamos a falar do sudoeste do nosso país é coincidente com o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e foi aqui que concentramos o trabalho deste projeto Life Charcos estamos a falar de um habitat que é considerado prioritário pela diretiva habitat da União Europeia que são os charcos temporários mediterrânicos e que têm esta particularidade de ter depressões no solo portanto não são ao contrário dos rios não têm aqui nenhuma escorrência nem nada disso no fundo são depressões natural do solo onde se acumula aqui uma massa de água de pequena dimensão e de pouca profundidade que vai alternar entre uma fase inundada e uma fase seca e portanto temos este aspecto que alterna entre termos água normalmente no outono e inverno e depois até à primavera e vai secando até chegar o verão e termos um habitat que é seco e que ninguém diria provavelmente se não tivesse visto com água que ele tinha ali tanta água portanto temos aqui normalmente esta primeira fase de enchimento que está associada a um a pluviosidade mas depois ela começa a ficar conectada com o nível freático e faz com que o período seja mais longo nestes casos este é o exemplo da paisagem no sudoeste em que vemos aqui assim os vários locais onde os charcos podem ocorrer na paisagem temos várias espécies indicadoras como o cargo das lagoas ou os bicos azuis que ocorrem apenas neste tipo de habitat isso é aliás uma das características destes charcos temporários mediterrâneos é que tem uma biodiversidade única que lhe está associada que é característica só deste tipo de habitat portanto não ocorrem a grande maior parte destas espécies não ocorre noutros ecossistemas de água doce e neste caso o cargo das lagoas é precisamente uma das espécies indicadoras da boa qualidade destes habitats é uma espécie só aqui em termos de curiosidade que tem é quase que uma espécie de um transforma não é um frankenstein porque não é montado por ninguém mas tem aqui a particularidade de nós passarmos na fase aquática de ser uma planta oca que flutua à superfície da água para depois à medida que o charco vai secando vai se transformar num cargo e com uma aparência completamente diferente daquela que era a sua aparência original temos depois outras espécies indicadoras como é o caso dos isoetes que são uma espécie dos sublinhos que também são indicadoras deste tipo de habitats mas também uma série de outras espécies de flora que só ocorrem nestes locais normalmente a flora tem aqui uma particularidade que é diferente em função das cinturas em que elas ocorrem no charco temporário portanto há espécies que necessitam de mais umidade estão mais no centro espécies que necessitam de menos umidade estão nas zonas mais na cintura mais externa do charco temporário depois temos também espécies neste caso de invertebrados que são os grandes branquióptos que têm uma particularidade da semelhança não é bem a semelhança mas as plantas fazem o seu ciclo deitam as sementes que vão ficar no solo e voltarão a germinar quando o charco encher novamente no outono e inverno aqui os grandes branquióptos têm uns embriões que ficam encapsulados numa espécie de ovos que sejam cistos e que vão ficar no solo e que vão permanecer no solo depois do charco temporário secar e que só vão voltar outra vez a eclodir quando houver água novamente temos aqui uma série de espécies características então destes charcos temporários como sejam os camarões fada aqui estas duas fotografias em cima o camarão concha aqui em cima do lado direito e os camarões girinos ou triops que são aqui também uma das espécies muito características e muito emblemáticas dos charcos temporários porque ocorrem de facto só nestes hábitos vou só ver se consigo aqui o vídeo mostra um bocadinho parecem um bocadinho pré-históricos são muito bonitos eles chamam-se branquiópticos porque têm as branquias as patas têm a dupla função de branquias e de e de respiração e de locomoção portanto respiração e locomoção portanto são são animais um pouco estranhos mas muito bonitos ao vivo quando eles se viram de barriga para cima dá para ver as patas as patas deles e são chamam-se triops porque têm um terceiro olho no topo da cabeça entre os outros dois que parecem parece ser um não tem não tem propriamente uma função para visual mas mas que é um olho naupiliano que eles têm os camarões falas também são muito extraordinárias temos também aqui este exemplo ao vivo também são ainda mais bonitos têm a particularidade de nadar sempre de barriga para cima e são de facto também os animais extraordinários que ocorrem como eu referi há pouco apenas só neste tipo de habitats temporários que estão inundados no inverno e que secam depois no verão temos também nestes nestes habitados os anfíbios várias espécies de anfíbios que necessitam daqui dos charcos temporários para fazerem o seu ciclo reprodutor são várias as espécies desde salamandras e tritões a sapinhos e rãs portanto temos aqui de facto uma diversidade muito grande que ocorre tanto na fase inundada que é de facto aquela em que aparece um boom de biodiversidade mas também na fase mais na fase seca em que todas estas espécies ou permanecem num estado de tormento ou estão a utilizar o charco de outra forma existem aqui várias ameaças à sua conservação as principais estão associadas à alteração das práticas agrícolas e pecuárias mas depois todas as questões ligadas às alterações climáticas à fragmentação do habitat que estão aqui relacionadas com a perda destes habitats um dos trabalhos deste projeto foi fazer a cartografia detalhada dos locais onde eles já ocorrem portanto no sítio da costa sudoeste foram cartografados 133 charcos temporários mediterrâneos foi feita uma avaliação do estado de conservação destes habitats para tentarmos perceber quais é que necessitavam de intervenções mais urgentes tanto em que se comparavam as várias porções tanto da espécie como do estado em que eles efetivamente estavam e infelizmente o que se verificou foi que apenas 17% destes 133 charcos estavam num estado de conservação favorável portanto todos os restantes necessitavam de medidas de conservação para poderem existir e estar num estado adequado de conservação As intervenções que foram feitas também tiveram aqui uma série de cautelas que foi necessário fazer muitas intervenções também foi necessário recorrer a maquinaria pesada mas sempre com um acompanhamento muito próximo e quase ao centímetro para garantir que as intervenções não tinham impacto negativo aqui temos um exemplo de um charco temporário em que foi removida toda uma cintura de acássias uma outra espécie invasora também que temos em redor do charco temporário portanto foi feita toda uma remoção de uma área bastante grande destas acássias para que o charco pudesse voltar a ter a sua área novamente de volta e por exemplo um dos cuidados que é preciso ter nestas intervenções é garantir que reservamos as camadas superiores de solo para preservar as sementes e os cistos e podermos voltar depois a ter esta biodiversidade associada portanto como eu referi sempre com umas intervenções sempre mais cuidadosas possíveis foram feitas depois plantações e sementeiras com base no trabalho que estava a ser feito pela Universidade de Évora em termos da flora tudo sempre com plantas autóctones e de origem local para podermos depois voltar a ter charcos com uma boa qualidade de habitat Também em termos da conectividade foram feitas várias ações isto é um dos grandes problemas que nós temos com os charcos temporários atualmente é a fragmentação do habitat e portanto foram feitas aqui várias medidas desde zonas abrigo foram criadas para pequenos mamíferos e répteis poderem conseguir circular entre os vários charcos existentes temos aqui estes exemplos às vezes são pequenas medidas bastante simples de fazer mas que contribuem para a conservação desta espécie neste caso foi a colocação de uma barreira de encaminhamento numa estrada para permitir a circulação entre os charcos do mesmo complexo mas que são atravessados por uma estrada de alcatrão foi também feito um banco de germoplasma para garantir a salvaguarda genética destas espécies de plantas únicas destes habitats que existem destes charcos temporários com cópias que foram enviadas para outros bancos de germoplasma neste momento este atualmente existe na Universidade de Évora e depois há pouco falou-se da importância da sensibilização e da educação ambiental é sem dúvida fundamental fazermos todo este trabalho de sensibilização mais fácil fazermos talvez com as comunidades mais jovens mais difícil às vezes chegarmos a determinados públicos como os pescadores por exemplo nós no Máxeramo tivemos essa dificuldade de conseguirmos esse contacto com os pescadores para uma maior sensibilização mas deixo aqui uma imagem de um aluno que sobre os charcos temporários dizia que estava permanente no nosso coração e que depois até foi adotado para um dos nossos materiais de comunicação do projeto mas de facto muito importante nós conseguirmos sensibilizar todos para a importância de conservarmos estes habitats e estas espécies aqui uma imagem do centro de visitação que foi criado precisamente para promovermos essa sensibilização e com isto deixo aqui um obrigado pela vossa atenção e não sei que provavelmente haverá perguntas para nós todos Muito obrigado Rita por estas duas apresentações de ecossistemas totalmente diferentes ainda não tínhamos falado de charcos portanto daqui a pouco vamos falar convido também quem está a assistir à conversa a colocar os seus questões pelo youtube continuar a enviar as questões para eu poder colocar aqui ao magnífico painel que temos hoje eu iria começar pelo tópico das espécies invasoras porque os três mencionaram essa questão e essa preocupação e talvez colocar vou para a ordem das apresentações para também não me perder colocar em primeira a pergunta ao Amilcar que as consequências já percebemos que as consequências é que têm as espécies invasoras na teia e no ecossistema nas relações que vêm destruir e novas que vêm criar dentro do ecossistema que se sente que as pessoas têm noção e isto é uma pergunta no fundo que eu vou repetir aos três se acham que as pessoas têm noção que quando fazem essa introdução têm essas consequências se o fazem sem conhecimento apenas com os fins que o Filipe referiu para pesca etc. e não têm real conhecimento do impacto que têm no ecossistema e depois se existe algum quadro legal aplicável às pessoas que fazem este tipo de introduções eu irei começar pelo Amilcar por favor Ok penso portanto relativamente a esta questão é uma questão que temos que fazer meia culpa portanto reparem que por essas apresentações e por todo o know-how que há distribuído portanto por não só pela academia mas por pelas ongas que vão estando distribuídas pelo território de facto esse know-how não chega portanto a muitos dos utilizadores temos que fazer meia culpa de facto há pessoas mais difíceis já a Rita falou os pescadores há muitos deles que não são acessíveis e de facto quando estamos num sistema aberto podemos ter 99 pescadores a colaborar e um e um a destruir todo toda a colaboração dos outros 99 mas mesmo assim há aqui uma pressão portanto em termos de sociedade quanto mais pessoas tracermos para a causa mais facilmente vai ser essa conservação nomeadamente inclusive os proprietários dos terrenos portanto na periferia portanto destes sistemas portanto toda a conservação implica então portanto que que haja uma sensibilização que portanto hoje em dia temos de facto meios de expressão toda esta comunicação muito grande mas não nos podemos esquecer que se calhar a melhor cultura é a cultura da proximidade portanto todos nós vemos que hoje portanto com anédito portanto temos acesso a informação privilegiada o grande desafio hoje é escolher a boa informação e portanto muitas vezes esse desconhecimento à luz daquilo que são os nossos conhecimentos aquilo que nós conhecemos felizmente em todo o território em Portugal fabuloso em termos de biodiversidade podemos partilhar que devemos que devemos preservar a todo o custo portanto temos que chegar a todos esses utilizadores sensibilizar e quantos mais partilharem das nossas preocupações mais facilmente conseguiremos preservar estes ecossistemas de facto ninguém a legislação portanto temos ótima legislação em termos ambientais e de facto ninguém pode portanto circular com espécies exóticas portanto e as coimas são bastante elevadas penalizadoras os pescadores reparem agora portanto para vos dar um exemplo no âmbito deste projeto da Margaritifra portanto colocámos dois rios o Rabassal e o Tuela com pesca sem morte que é qualquer coisa que as pessoas aqui portanto nesta região não conhecem portanto isso causa o convulsão portanto é aquilo que eu vos digo é fundamental urgente da parte do projeto promovermos sessões de esclarecimento para as pessoas pelo menos podem fazer mal mas pelo menos sabem porque é que fazem mal e sabem porque é que se fez portanto esta restringiu o acesso portanto a certo tipo de comportamentos portanto de facto aqui falta provavelmente desenvolvermos no futuro projetos conjuntos e partilharmos este conhecimento portanto porque reparem o tecido é muito débil na parte por exemplo das instituições de caça e pesca é um grupo de bons amigos que gosta de se divertir relaxar ao fim de semana ainda mais num cenário como o atual de pandemia e está com um tecido tão débil que não tem para certos financiamentos que tem que ir a buscar 25% por exemplo ou 10% ou 5% não tem esse montante para poder participar e ir a recuperar a galeria retículas portanto há aqui uma consciência há aqui um assessoramento há aqui uma partilha um grau de confiança que tem que ser ganho indo ter é mais fácil provavelmente a nós ir ter com eles portanto também nós temos que ser motivados e se calhar apoiados nessa função de extensão no sentido de definitivamente não querermos reverter todas as áreas mas pelo menos os habitats prioritários e temos aqui ótimos a Rita apresenta casos fabulosos relativamente ao Ceramugo que quase é o último respiro dessa espécie e que não pode estar nas mãos de uma dúzia de pessoas tem que estar na partilha não só das pessoas mas também do poder local é preciso sensibilizar estas pessoas que podem ter acesso a outro tipo de financiamento inclusive é motivado pelo outro lado estas associações de pesca de caça para a preservação desta espécie e depois de facto é mais fácil com o lince do que por exemplo com a Margaritifra com o Triops com uma espécie destas mas é esta sensibilidade que ao luz daquilo que conhecemos eu acho que estamos capacitados para chegar para tocar nas pessoas para pegar nos jovens e fazer pressão sobre os pais no sentido da conservação pode ser um pouco lírico mas temos que acreditar um pouco nesta mensagem Já agora muito obrigado Amilcar pegando só naquilo que disse e agora remetendo para o Filipe o que eu estou dizendo portanto acrescentando só esta parte socioeconómica que o Amilcar de certa forma referiu é se sendo que muitas vezes esta resposta de introdução das espécies vem responder a alguma necessidade socioeconómica local ou regional e que possam ver aí nesse aumento da pesca e de maior acesso a este tipo de recursos uma oportunidade de autossustentabilidade na realidade Não acho que não basicamente o que eu penso é que há muitas realidades no nosso território como o Amilcar disse é preciso uma cultura de proximidade é preciso é preciso reforçar ou motivar a organização entre os pescadores porque como eu disse também há uma grande debilidade nas estruturas associativas é muito complicado trabalhar com 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 associações que depois acabam por não ter um quadro técnico que usa apoio para candidaturas etc o que é que acontece o que eu acho aqui é que nós temos pescadores que estão bem informados pescam ou a truta ou os predadores ou pertencem à Federação Portuguesa de Pesca Despertiva e depois temos um outro mundo em que são pescadores que querem só ir pescar e não têm assim nenhuma espécie por objetivo todas estas estas diferentes espécies que eu falei são grupos muito próprios com as suas próprias dinâmicas e que são difíceis de chegar no âmbito do projeto que nós fizemos há uns anos atrás do projeto Feliz nós tivemos 26 ações de divulgação de proximidade ações de chegar à feira de pesca em mora e ter um stand e falar fazer apresentações ir à Norcaça Norpesca Norcastanha em Bragança também o convite do Amilcar em que tivemos também lá diretamente com os pescadores é preciso ver aqui e ganhar a confiança e perceber que há realidades diferentes há realidades diferentes há pescadores que pura e simplesmente não têm ideia nenhuma de potenciais impactos que por exemplo a carpa pode ter sobre populações de carpa podem ter na qualidade da água que nós bebemos nós por exemplo se perguntarmos isso diretamente a um pescador o que é mais importante pescar a carpa ou a água que você quer ver e no Alentejo no sul do país e no interior norte muito provavelmente toda a gente vai dizer que é mais importante é beber a água é ter custos mais baixos de produção e distribuição de água e por isso consegue-se perceber o que eu acho que é importante é haver aqui mais uma vez a passagem de informação nós temos feito na nossa equipa temos feito muito 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 projeto do Life em Vasaco acabei por não falar porque já ia alargar no meu tempo tenta passar muita desta informação aos pescadores e a outros stakeholders a nível nacional no entanto é um trabalho que tem que ser feito continuado e tem que haver também aqui mais como a Milker também disse ou mencionou mas eu vou dizer isso daqui eu acho que é importante também nós termos um instituto de conservação da natureza e das florestas e a parte da divisão da pesca e um ordenamento de pichiclo mais forte e que na minha perspectiva tem que ir para além só do repovamento da truta temos que trabalhar com espécies como nativas como os barbos como as bogas que são espécies as bogas são super queridas em todo o território e tem que haver aqui este futuro de valorização das espécies autóctones das espécies nativas na pesca e só assim é que se consegue as pessoas conseguem assimilar isso como nós e verem que as exóticas ameaçam as nossas espécies exato ok agora remeto para a Rita Rita aquelas soluções que que implementaram nome e tudo o Live Saramugo junto às barragens e aos açudes foram bem vistas pelas empresas que gerem essas essas barragens e açudes ou houve alguma dificuldade na implementação não na verdade foram foram bastante bem foram bastante bem aceitos pelas empresas que estavam responsáveis pela gestão até porque tanto num caso como no outro tinham ambas a obrigação de controle de espécies exóticas e portanto isto foi uma forma de ajudar nesse nesse controle que na verdade normalmente não é feito pronto e mas isto porque estamos a falar nós aqui a nossa a nossa atuação com estas barragens foi barragens que não secam normalmente no verão não é? e por isso é que mantêm estas estas espécies exóticas e portanto concentramos-nos em pequenas barragens que ainda assim têm alguma dimensão e e as entidades gestoras foram bastante sensíveis à sua à sua à sua implementação destas ações mas tanto num caso como no outro a pesca nesses locais era condicionada portanto não havia aqui a questão da pesca porque a pesca a água tinha como fim a rega não a pesca e portanto não se punha aqui a questão tanto dos pescadores por assim dizer agora efetivamente há em muitas situações o Filipe há pouco num slide tinha a brigada do balde eu creio que na maior parte dos casos as pessoas não o fazem de uma forma intencional não o fazem por achar que estão a fazer mal fazem acho que não é com maldade de facto haver aqui uma grande circulação de peixes entre barragens para poder ter peixe na barragem e poder pescar pronto mas é a grande dificuldade também de fazermos a sensibilização destes pescadores é como o Filipe referiu e o Milker também que é se estivermos a falar dos pescadores profissionais estamos a falar de um público que está muito vocacionado para um tipo de pesca que tem associações que tem há toda uma vertente associada a eles em que até se calhar é mais fácil chegar a eles mas de facto se calhar são uma pequena parte dentro dos muitos pescadores que nós temos de água doce no país e que estão dispersos e é a grande dificuldade é como é que nós chegamos a essas pessoas porque não nem sequer é fácil saber nem os contactos nem onde é que estão pronto é há um desconhecimento até de como é que nós podemos chegar a essas pessoas por exemplo comparativamente com os caçadores é mais fácil se calhar conseguirmos contactar os caçadores e fazer esta articulação com os caçadores do que com estes pescadores porque não têm de facto as estruturas associativas nem nada disso e portanto é mais complicado mas neste caso que nós fizemos as duas barragens respondendo continuando a tua resposta foi relativamente fácil porque as entidades gestoras tinham obrigações ambientais de fazerem controle de exóticas e foi uma forma de tentarmos encontrar aqui algumas soluções e essas soluções têm sido replicadas para outros sítios do país é comum existir esse tipo de soluções? aqui na bacia do Guadiana estas soluções estão a ser replicadas quando está a haver pedidos para novas pequenas barragens estamos sempre a falar de pequenas barragens e normalmente as declarações de impacto ambiental estão a ter como exigência garantir este controlo das espécies exóticas nas situações novas sim o grande problema são as que existem já e que não têm obrigações nenhumas de fazer este controlo e portanto e são inúmeras são mesmo muitas e talvez a maior dificuldade portanto essa dificuldade o facto também de se ter a andar atrás dos pescadores quase a bater à porta para os conhecer não é uma situação de todo fácil de gerir há pouco a Rita mencionou a questão do transporte dos peixes ser algo relativamente fácil da brigada do balde segundo o Filipe reparou e já que também pegou no Guadiana e porque o Siluro é realmente um peixe não exuberante em termos de cor e de beleza mas exuberante em termos de tamanho qual é o risco que por exemplo a bacia do Guadiana como referiu corre da introdução de Siluro o que nós sabemos é que grandes barragens de uma forma geral são locais onde há muita pesca desportiva e pronto e a bacia hidrográfica do Guadiana tem uma das maiores barragens da Europa e por isso é um daqueles locais onde há muitos pescadores e que mais cedo ou mais tarde é uma questão de alguém introduzido lá isto também para dizer que o Siluro foi introduzido no Ebro no final da década de 70 creio eu depois em 98 em Madrid no rio afluente do Tejo em Madrid e chega cá em 2006 2008 entretanto foi introduzido no Douro ou seja alguém o levou para o Douro e já o levaram para o Guadalquivir ou seja o Guadiana está a ser cercado lentamente nós sabemos é que os primeiros locais de introdução são sempre são geralmente barragens desta espécie por isso provavelmente já foi introduzido e é uma questão de tempo há uma década duas décadas para nós detectarmos em termos de abundância da espécie e estou a sentir algum sentimento não temos grande hipótese depois de o controlar a partir do momento que ele está instalado é uma espécie quer dizer que não está propriamente nas nossas mãos ou pelo menos tão facilmente nas nossas mãos de controlar a batalha eu acho que a frente da batalha tem a ver com impedir que novas espécies cheguem ao nosso território ou seja aquelas que estão cá e não reagir é isso sim fazer aqui uma planificação tentar aqui fazer uma prevenção esta é a principal ferramenta o que nós temos para aquelas que estão cá temos várias várias hipóteses aquelas que estão espacialmente restritas em locais muito pequenos ou em locais onde há as últimas populações de Saramugo temos que agir para erradicar essas populações erradicar e pronto vou dizer isto sem meias palavras ou seja acho que é preciso salvar esses Saramugos e toda a fauna nativa incluindo os bivaldos incluindo macroinfertebrados etc e termos ações de envenenar os rios ou seja colocar fazer um tratamento químico para eliminar todas as espécies exóticas exóticas porque estar-se a controlar populacionalmente com as redes de cerco etc não vai levar a lado nenhum porque tem que ser um esforço continuado de décadas e muito custoso e vai acabar por não ter sucesso e nessas situações onde há populações de espécies endémicas únicas ameaçadas por exóticas temos que fazer este tipo da ação e depois repovar com aquilo que nós salvámos antes repovar e eliminar as exóticas e repovar mas depois há outras espécies que estão espacialmente distribuídas para o nosso território como é o caso da Aschegã do Lúcio Perca que neste momento o que eu acho que é importante é onde elas existem nas barragens que se faça pesca faça pesca desportiva se faça pesca profissional que a pesca profissional seja uma força de redução dos estoques populacionais que hajam ali porque elas estão por todo o território não há aqui nada a única coisa que a gente tem que fazer é de certa forma isto pode parecer um bocado contrasensual e é polémico é valorizar estas espécies exóticas do ponto de vista gastronómico para que os seus estoques sejam explorados o máximo possível ok isso para mim é o claro e depois outros casos como é o caso que a Rita falou que é contenção de espécies exóticas naqueles locais naqueles locais sabemos que são fontes de espécies exóticas isso tem que ser implementado mas pronto há aqui muitas realidades diferentes que implica muitas soluções diferentes mas sobretudo o que eu quero dizer é a linha da frente é a prevenção é a sensibilização e é ter os pescadores desportivos do nosso lado sensibilizados nem que seja 99% se eu não vou convencer um pescador aquele 1% se calhar se calhar é o amigo dele que consegue virá-lo se calhar não é nesta geração é da próxima geração mas ter um peixe exótico a chegar a cada dois anos significa que temos mais três outros animais invertebrados bivalvos medusas aquáticas o que seja é uma panóplia e briosoários que existe por todo o território são três novas espécies ou seja por cada peixe temos uma duas a três novas espécies que estão a ocorrer todos os anos e isto é assustador eu vou pegar nesse tópico da sensibilização se calhar tendo em conta aquilo que têm dito se calhar merecia a pena ser pensada uma campanha quase à escala nacional de sensibilização e não ponto a ponto para tentar interiorizar esse conhecimento e tentar promover lá está esses comportamentos corretos e essas formas corretas de explorar de certa forma como disse e sendo mais ou menos polémico na interpretação de valorizar esses recursos exóticos para no fundo os retirar dos ecossistemas eu vou pegar agora aqui no tópico da sensibilização para lançar uma questão ao Milcar não é tanto uma questão mas um comentário foi eu recentemente vi um estudo em que o Milcar participou e coordenou creio de ciência cidadã que eu uso como exemplo frequente agora nos últimos tempos desde que o conheço porque achei fantástico que foi se não me engano fizeram uns inquéritos à população idosa que vive junto a algumas linhas de água para tentar reconhecer as espécies e levantar as espécies que existiam antigamente e que agora não veem basicamente consegue elaborar um bocadinho sobre esse estudo porque eu acho que é um estudo giríssimo e que deveria ser implementado em mais sítios Sim, é o passado e a memória dos velhos daqueles que nós tanto gostamos e que mais íamos estimar e que são os contadores de histórias que podemos aproveitar para as novas gerações portanto reparem as populações estão altamente envelhecidas e esse estudo foi feito na minha equipa na minha da qual faço parte que me honra fazer parte com esses colegas que haverão em outras universidades e de facto foi portanto no Cávado no Neiva portanto ainda falta complementá-lo aqui portanto nos rios aqui do Parque Natural do Montezinho e de facto uma surpresa impressionante portanto os jovens mexilhões eram só no mar portanto mesmo os netos e as avós reconheciam portanto no Cávado que já desapareceu a Margaritifra as pessoas reconheciam essas espécies e mesmo agora fomos fazer um repulvamento com trutas infetadas com Margaritifra ao Cávado e apareceu logo portanto a Câmara com todo o motivado portanto com um troço de oito quilómetros porque temos as barragens de Alto Rabagão todo o Cávado está altamente regularizado e de facto aquilo aquilo que importa em que importa destacar é de facto o que também falou o Filipe e a Rita temos que pressionar claramente identificar e aí sermos muito rigorosos na preservação desses habitats e espécies portanto obviamente investindo numa luta desigual de todos os anos estarmos sempre para retirar as espécies exóticas mas tem que haver aqui mecanismos que sustentem sejam eles mecanismos suicidio-dependentes sejam eles ativando a consciência das pessoas as ongas e vamos ter crianças a participar e vou agora fazer uma campanha no Rava Sal de captura de lagostins os lagostins comem as marias típicas pequeninas num ápice e portanto passam por cima delas e portanto isto tudo se passarmos esta mensagem nos habitats prioritários nós sabemos que provavelmente dado o fluxo a conectividade vai ser impossível depois de uma espécie exótica estar estabelecida acabar por eliminá-la mas seguramente temos recursos para poder para poder ir controlando ir mantendo essas espécies e eu associava esta parte da sensibilização ambiental à parte que é portanto enfim não vamos pensar sempre no tristofado português há oportunidades com estes recursos e estas oportunidades são também territórios de oportunidade eu aqui o Filipe falou ainda agora portanto da Norcácia e Norpesca que acontece aqui em Bragança que agora que a pandemia parou mas trouxe aqui ainda há dois anos um caso de Leão fica aqui bem próximo reparem a mesma bacia quase a mesma tipologia o latino e que tem e que tem portanto associadas à truta portanto um recurso imenso de valorização do território em que cada truta viva viva vau oito euros multipliquem pelos milhares de trutas e os concursos de pesca que eles promovem e agora gastronomia e a família que vem não é portanto e de facto as pessoas ficaram esterrecidas no auditório as poucas que assistiram porque de facto isto é um conceito que tem que ser ampliada a sociedade não é só os pescadores reparem que o pescador pode vir a mãe e a mãe vê a etnobotânica o filho e o filho pratica ciclismo ou desportos radicais portanto há aqui um mundo de oportunidades associadas a estes territórios de baixa densidades são os nossos cursos de água portanto menos utilizados e que podem gerar riqueza nós ainda estamos em muitos casos quase como homem recoletor estes espaços não podem estar não podem uma pessoa não pode usufruir de um peixe reparem há pouco tempo pagava-se 2,99 euros por uma licença quando passou essa licença para 12 euros aqui dá o rei com o comportamento dos pescadores o que é que é uma truta de 20 centímetros custa isso portanto e há indivíduos que no primeiro dia de pesca apanham 10 20, 30 e andam a fugir dos guardas que é mesmo isso o tal furtivismo que foi focado aqui o Felipe também o focou e que nós temos definitivamente que erradicar também estes comportamentos e as pessoas podem o fazer sob o risco de se forem apanhadas de terem inevitavelmente que sofrer coimas mas a ideia antes disso de modo profilático temos que atuar sensibilizando e mudando comportamentos mas aqui seria também mais algo que poderia ser associado aos nossos gestores reparem que hoje em dia as associações gerem qualquer coisa que não percebem como funciona isto que estamos a falar um pescador saber que uma truta cresce 10 centímetros por ano e não consegue mais porque são sistemas muito pouco produtivos e se for no viveiro cresce 20 centímetros e que nós temos que deixá-la reproduzir-se para continuar a ter mais peixe começámos a ter hoje e eu tenho felizmente também não vamos pensar sempre no pescador como elemento enfim sempre com más intenções há ótimas pessoas cheias de vontade de utilizar estes recursos e acima de tudo deixar o conhecimento e de facto agora começam a perceber-se com estas mudanças todas que estão a acontecer a uma escala muito superior há dois, três anos não havia uma espécie exótica no Parque Natural Montezinho hoje existem e o problema é que eu vos falei dos ameiros daqui a nada temos os rios completamente modificados e as pessoas ou participam num processo que é de valorização e tenta manter estes sistemas para continuar a usufruir destes serviços ecossistémicos ou desaparecem portanto pura e simplesmente então aqui percebem que se calhar o recovamento por si só não pode ser a única ferramenta eu já tenho noção disso agora como vamos lá chegar é de facto isto que nós temos que lutar porque muitas vezes conseguem-se com medidas com medidas franciscanas diria mesmo ir atenuando os impactos negativos que acontecem portanto no meio e de facto que isso tivermos na consciência pública alguém que vai com saco ou com balde peixe para lançar no outro e o amigo do lado diz é pá o que é que tu estás a fazer que loucura e não o deixa de fazer isso nós não conseguimos andar atrás de todos os pescadores tentar sensibilizá-los para isso portanto é participarmos mais estes fóruns partilhá-los com pescadores já que estamos a falar desta figura mas é que como digo também a questão das autarquias portanto das ONGAS todos nós temos que nos sentar mais vezes à mesa dirimir diferentes aspectos provavelmente nem sempre conseguiremos chegar a plataformas de entendimento mas é um avanço que é para nos repetirmos naquilo em que todos seguramente este painel todos partilhamos portanto na maior parte das ideias que estão aqui a ser expostas e de facto é que um pouco a evolução faz-se nesse sentido portanto temos e se calhar nós é que temos que caminhar no sentido de os procurar muitas vezes não teremos sucesso mas a pedra no sapato ficará portanto e vamos geralmente nestas conversas vamos sempre parar a dois pontos portanto a sensibilização para estimular bons comportamentos e a fiscalização para dissuadir os maus comportamentos infelizmente a sensibilização embora a sensibilização ainda existe mais que a fiscalização em muitas situações portanto geralmente é sempre o parente pobre da conservação da natureza é sempre a falta de fiscalização depois das medidas que são adotadas e vou pegar nesta questão da fiscalização para chegar até aos charcos temporários mediterrâneos porque são áreas e habitats que sofrem também com alguma pressão não neste caso da pesca mas da agricultura e que são muito suscetíveis de degradação daqueles charcos que a LPN tem vindo a acompanhar Rita qual o estado deles ainda se mantém continuam dinâmicos e em bom estado ou alguns infelizmente já se perderam pois infelizmente tivemos recentemente notícias de um núcleo de um pequeno núcleo com três charcos que que agora são belas estufas e que acabaram por ser destruídos esses charcos temporários portanto a pressão de facto aqui agrícola continua a ser forte embora não seja a única pressão porque neste momento o número de charcos que temos nas áreas de agricultura mais intensiva já é relativamente reduzido mas efetivamente continuamos a registrar situações em que os charcos continuam a desaparecer continuamos a ter muitos charcos em que o estado de conservação é muito desfavorável e que necessitavam de intervenções de restauro e de conservação felizmente nos charcos que foram intervencionados no projeto temos tido temos tido bons resultados ou seja efetivamente as intervenções foram foram positivas tiveram um impacto muito positivo na conservação do habitat e das espécies associadas e isso foi mostra que estas ações podem ser replicadas com sucesso para conseguimos fazer a conservação deste habitat mas queria deixar aqui uma situação que efetivamente nós em termos de sensibilização às vezes pensamos que é difícil competirmos com linces e espécies mais sensuais para o comum dos cidadãos mas a verdade é que os triopos por exemplo que não são assim à partida muito interessantes o facto de serem do tempo dos dinossauros e isso assim trouxe aqui a tal diferença que fez com que as comunidades locais tivessem ficado com um carinho muito grande por estas espécies e tivessem identificado muito com estas espécies que ainda para mais aparecem quando volta a água e depois ficam lá num estado assim meio dormente até voltar à água acarinharam-nos e começaram a ver muitas comunidades começaram a ver os cercos temporários como um hábitat que é importante preservarmos ainda assim parece que não é o suficiente e que ainda necessitamos sempre de mais e mais trabalho apesar das entidades estarem todas informadas de toda a sensibilização que foi feita infelizmente continuamos a ter situações em que os charcos temporários continuam a desaparecer nos dias de hoje Sim e já agora essa questão que mencionaste da conservação de espécies menos sexys o Saramuco acaba por ser uma espécie pouco sexy mas na verdade a realização e o projeto de conservação de que foi algo acabou por levar ao restauro de imensa área de habitat portanto gostava de comentar isso um bocadinho como é que se pode usar uma espécie tão pequenina como o Saramuco para realizar quilómetros de ribeira portanto pode servir de chapéu a grandes alterações e ações de restauro e até de uso de mecânia pesada e de ações de assoramento como por exemplo referiste é comum existir este tipo de projetos em Portugal? Temos também alguns projetos mais nas zonas em que temos espécies migradores e mais associados normalmente à conectividade fluvial e portanto tem havido efetivamente alguns projetos de intervenções para tentar melhorar a conectividade fluvial por exemplo e projetos assim com esta intervenção no troço com a requalificação da Galeria Ripiclo existem alguns mas infelizmente são muito pontuais não estamos a falar de obras de obras na verdade que são dispendiosas são caras e que requerem todo um trabalho que não é de um ano são de vários anos desde o planeamento a preparação das plantas a preparação dos terrenos depois todas as autorizações que são necessárias e tudo isto e depois são intervenções que não ficam feitas naquele ano e depois já está não temos que continuar a olhar por elas temos que as continuar a manter continuar a tratá-las é quase como se tratássemos de um jardim portanto se nós não continuarmos a segurar por exemplo as regas nos verões secos nos primeiros verões muitas plantas vão morrer se não fizermos a manutenção para garantir que as exóticas não continuam a aparecer elas podem aparecer portanto é necessário que estamos a falar de projetos e de intervenções que podem demorar mais do que 5 anos e às vezes isso é muito difícil de conseguirmos ter tanto tempo para dedicarmos tempo e dinheiro para dedicarmos à conservação destes troços e a verdade é que se calhar assim nós no projeto Lice Saramu conseguimos fazer estas intervenções nestes dois troços mas a verdade é que muito mais havia para fazer mas muito mais mesmo e era importante se calhar pensarmos também aqui à escala da paisagem à escala das bacias de fazermos intervenções de facto significativas para conseguimos fazer a conservação dos nossos rios que permitam nós de facto torná-los mais resilientes e mais resistentes a todas estas ameaças que eles enfrentam nos nossos dias são ecossistemas vitais para a sobrevivência de todas as espécies incluindo a nossa sobrevivência e que muitas das vezes não são tratados com a devida importância com que deviam ser tratados e portanto era preciso um olhar mais direcionado para salvaguardarmos salvaguardarmos os nossos rios para os protegermos melhor O levo de Sarambuco é o facto das ribeiras conseguirem manter água é uma medida importante de combate à desertificação por exemplo e isso às vezes passa um bocadinho despercebido nos projetos de conservação ou as pessoas olham para as ribeiras e não assistem diretamente a isso portanto há um conjunto de fatores e de serviços que estes ecossistemas e a biodiversidade que se encontra neles fornece que não passa para as pessoas o próprio conceito de serviços de ecossistemas é um conceito que não é tão fácil de transmitir e eu lembrei-me disso quando o Amílcar referia a questão dos mexilhões que fazem um serviço fantástico e que não é fácil de explicar às pessoas porque estão assentos num conceito que os biólogos e os profissionais percebem mas que as pessoas ainda não conhecem Bem, eu não sei se quererão partilhar algum comentário final estamos a aproximar-nos também do final da nossa sessão se algum dos três Eu gostava só de referir aqui relativamente à sensibilização que há pouco falaste e porquê que o Saramugo pode ser na prática por exemplo no caso aqui dos rios da bacia do Gadeana um exemplo de conservação porque na prática é uma espécie indicadora da qualidade daquele habitat e quando estamos a falar dos bivalvos também estamos a falar da mesma situação quando estamos a falar dos nossos peixes nativos exatamente a mesma situação e existe muito as comunidades locais das pessoas quando nós estamos a falar de espécies que são a identidade daquele território também o reconhecem e também valorizam isso portanto neste caso aqui debaixo nós estamos a falar do Saramugo como sendo essa espécie indicadora Vá Chapéu que é reconhecida pelas comunidades locais também mas no país inteiro temos outras espécies que podem também ser as bandeiras destes rios saudáveis que nós precisamos de ter portanto às vezes mesmo não sendo muito atrativas e muito apelativas se calhar para o comum dos cidadãos pelo menos para as comunidades locais elas são importantes e há ali um fator de identidade que se deve valorizar e preservar e portanto acho que isso é algo importante para as pessoas que vivem nas cidades eu acho que temos de facto que conseguir explicar melhor a importância dos serviços dos ecossistemas desmistificar um bocadinho traduzir isto em palavras mais simples como o exemplo da filtração dos biovalvos para a água o trabalho que eles fazem de filtração por dia por exemplo mas eu acho que isto também começa a entrar no nosso dia-a-dia hoje de manhã uma das rádios de manhã falava no papel das abelhas na polinização portanto isto começa a ser mais comum e acho que a sensibilização será de facto um dos caminhos importantes é permitido Rubem e complementando um pouco que a Rita estava a acabar de focar provavelmente nós já vamos trabalhando muito em equipas multidisciplinares mas falta agregar a componente socioeconómica portanto para chegar mais longe para alguém se preocupar este estudo que foi desenvolvido com o Mechilhão foi qualquer coisa que resultou muito interessante a partir dos inquéritos portanto reparem o projeto tem outras valências que a priori seriam mais valorizadas e aparecem aqui outputs relativamente tanto à forma como um cidadão comum reage perante um animal tão minúsculo será que isto então é tão importante existia aqui alguns até se comiam portanto a sorte dos Mechilhões é que o pé era tão duro que aquilo mesmo para beber umas cervejas não resultava grande efeito portanto temos mesmo que dizer as coisas desta forma isto foi o que salvou esses Mechilhões mas hoje as pessoas saberem então isto vale tão importante portanto as pessoas fiz aqui o primeiro congresso dos Mechilhões na Europa foi aqui em Bragança e a amiga da minha mãe e a minha mãe diziam isto é tão importante uma coisa assim então enviaram 300 pessoas dos quatro cantos do mundo por causa disto e nós temos isto aqui e não valorizamos isto é qualquer coisa que se calhar dois para amanhã uma mascota que estava a dizer a Rita portanto temos tantos exemplos numa paisagem tão diversificada com tantas espécies por proteger se calhar por cada município conseguir encontrar aqui um puzzle não é e haver aqui uma força motora o ICNF quem sabe portanto assessorada por todos nós não vale a pena transferir para os braços dos outros esses problemas seguramente todos nós estaremos capacitados para poder dar o nosso contributo e puxar inclusive neste cenário de pandemia as pessoas para o meio do rio portanto verem procurarem ensinar portanto a partilhar um pouco de todos estes valores e poder desta forma valorizar todos estes recursos naturais que são imensos em territórios mediterrâneos que têm um valor que em países como o nosso não pode de maneira alguma ter se calhar o tratamento que lhe demos até agora Muito obrigado Amílcar não sei se o Filipe quer deixar algum comentário final Eu acho que está tudo dito mas pronto um dos exemplos que eu digo em algumas das apresentações que eu falo relativamente aos peixes nativos é que comparo o estatuto do lince e de outras espécies emblemáticas com o estatuto de muitos peixes agrodose e isto também muitas das vezes estas apresentações são para ambientes mais municipais para câmaras municipais etc isto numa perspetiva de que também estas espécies estão no vosso território têm elevado estatuto de ameaça não é um lince mas são têm oportunidades de financiamento para poder intervir no vosso território e recuperar o vosso território através das linhas comunitárias ou linhas nacionais e isto constitui oportunidades e muitas das vezes é este desconhecimento que as pessoas têm que são responsáveis pelos que estão no território que pronto não há máguia de bonelli não há lince pronto as trutas há em todo lado e não há oportunidades mas depois olhamos para o ruivaco que é um peixinho pequenininho da mesma família do Saramuro e que é endémico de Portugal não está ameaçado mas é endémico é o que constitui o valor identitário do centro e do norte do país e por aí a fora eu acho que há imensos isentos a nível dos animais de água doce e que é importante fazer esta parte este papel de comunicação que nós estamos aqui a fazer nós os três e temos sempre feito ao longo destes anos mas é pronto é uma desculpem a parte política mas é a luta continua não é ou seja um bocado o slogan político mas é assim nós continuamos cá continuamos cá sempre disponíveis para fazer a nossa divulgação eu considero enquanto cientista fazer divulgação faz parte do meu trabalho ou seja não tenho todo o prazer em fazer isto e pronto acho que é isso é passar esse conhecimento para as pessoas das câmaras que têm pequenos linces dentro dos rios isso é uma ótima analogia para terminar muito obrigado eu ia fazer aqui uma conclusão bonita mas o Filipe já fez já fez por mim bem chegamos assim ao fim da sessão esta que é a última sessão do ciclo Água entre a Natureza e a Cidade uma parceria com a EPAL resta-me então agradecer em nome da Liga para a Proteção da Natureza a presença do Munilcar Teixeira do Filipe Ribeiro e da Rita Alcazar e também da Susana Fé que também apresentaram as várias vertentes que dão mote ao tema desta ação final agradeço também quem nos esteve a acompanhar em direto no Youtube e a quem participou na discussão esta e as restantes sessões tal como com o espírito de missão e divulgação que o Filipe aqui nos deixou no final estão disponíveis no nosso canal Youtube para serem vistas e revistas por todos acompanhem todas as novidades e as novas iniciativas da LPN no nosso website lpn.pt ou nas redes sociais muito obrigado uma vez mais boa noite e até bem